Alcinha lá em cima, por favor Já foi o mim, agora pode ser, tem que ser Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé Na palma da mão, nós vamos, vamos! Vamos que vamos, brilhação! Eu não sou mais aquele idiota que você deixou pra trás A gente ficou uma vez e eu fiquei querendo mais Você sempre com essa mania de brincar, de namorar Você fica com uns e outros, mas só por ficar Eu tô diferente, você pode crer, não foi tão ruim eu ficar com você Mas pra mim já deu, tchau, tchau, bye, bye Eu acho melhor você se conformar Procure outro cara pra você enganar Não fique implorando com quem não te quer Eu não sou mais homem de uma só mulher Já foi o mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé Já foi o mim, agora pode ser de quem quiser Eu implorei demais o seu amor Hoje sou eu quem não te quer Eu não sou mais aquele idiota que você deixou pra trás A gente ficou uma vez e eu fiquei querendo mais Você sempre com essa mania de brincar, de namorar Você fica com uns e outros, mas só por ficar Eu tô diferente, você pode crer, não foi tão ruim eu ficar com você Mas pra mim já deu, tchau, tchau, bye Eu acho melhor você se conformar Procure outro cara pra você enganar Não fique implorando com quem não te quer Eu não sou mais homem de uma só mulher Já foi o mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé Já foi o mim, agora pode ser de quem quiser Você já foi toalha pro meu rosto, hoje é tapete pro meu pé Já foi o mim, agora pode ser de quem quiser Eu implorei demais o seu amor, hoje sou eu quem não te quer Eu implorei demais o seu amor, hoje é tapete pro meu pé Obrigado.